Olá, gurinhas! Tudo bom com vocês? Esse cenário é porque é aplicação de ENE. Tipo, olha... Hoje eu usei esse ENE aqui, o ENE modelo. Ele tem queratina e é da Divina Dama. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui a marca. Ele é um ENE forte. E ele não tem outros tipos, tipo médio, suave. Ele só tem esse aqui. O cheirinho dele é muito bom. Não tem o cheiro de ENE por fora da embalagem. Você só sente aquele cheirinho gostoso. E ele diz, alisa e tinge os cabelos. Mais nada. É aquele ENE tradicional, abriu, colocou no potinho, aplicou no cabelo e deixa de uma a duas horas. E agora eu vou mostrar pra vocês a aplicação desse ENE passo a passo. O cheiro de ENE é muito bom, meninas. Vocês visualizaram que eu passei o ENE de uma forma diferente. E é a aplicação do encano que tira as ondas do cabelo. Pra quem tá com aquelas ondas marcadas da pregadeira. Ou porque não tá passando legal naquela parte que fica meio ondulada. Vocês podem visualizar o vídeo clicando aqui. Tranquilamente que vai abrir uma próxima página e você pode estar assistindo depois que assistir esse vídeo. Agora vamos falar o que eu achei desse ENE aqui. Vamos ao cheiro, meninas. Eu achei o cheirinho dele muito bom. Eu não vi um cheiro de ENE concentrado. Aquele cheiro característico do ENE concentrado. O cheiro dele realmente é um cheirinho muito gostoso. E um cheiro suave. Não é nada daquele cheiro agressivo que fecha duas varinas e você fica... Não. É um cheiro muito suave. Sobre o alisamento, eu achei que ele alisou sim. Embora com a aplicação do encano, era pra tá bem mais liso. Porque essa aplicação faz isso. Então, acredito que se eu não tivesse usado com a aplicação do encano, ele não teria tirado tantas ondas como ele tirou. Mas ainda deixou um pouquinho. Tá vendo? Eu achei que esse ENE, ele pesou um pouco o meu cabelo. Tá vendo que o meu cabelo tá meio desestruturado? Meu cabelo geralmente é mais soltinho. Então, eu achei que ele pesou um pouco o meu cabelo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês por dentro. E ele também tirou o brilho. O meu cabelo não tá aquele cabelo tão brilhoso. Ele geralmente fica com mais brilho. Ele tá meio opaco. O outro ENE que eu usei também. Vou deixar aqui linkado pra vocês. É a mesma coisa. Pode clicar que vai abrir uma outra página. Que é o ENE Zilda. Ele também deixa o meu cabelo meio opaco. Então, eu não sei se ainda é o efeito do Zilda. Mas eu acredito que não seja não. Porque ele deu até um pouquinho de brilho. Mas não tanto brilho. Tá meio opaco. Meu cabelo não fica assim com o ENE. Geralmente, não. Sobre o cheiro. Ele não deixou cheiro de ENE no meu cabelo. O cheiro dele ficou bem gostoso. Ficou bem suave. Porém, não deixou os meus fios soltos. Meus fios tão meio presinhos. Quem me acompanha sabe que o meu cabelo fica bem soltinho. Olha como ele não fica tão soltinho. Faz até que eu passei alguma coisa pro cabelo dar aquela grudadinha. E eu não desgostei desse ENE. Mas também não tá na minha lista dos favoritos. Embora a opção dele não deixar cheiro no cabelo foi muito boa. Achei que ele não deixa cheiro mesmo. Ele é um ENE forte. Vem dizendo na embalagem. Deixa eu te dar um jeito de achar o cabelo aqui. Ele vem dizendo na embalagem que é um ENE forte. Porém, eu não achei ele tão forte assim na matéria de alisamento. Eu achei ele normal. É um forte normal. Entenderam? Então, isso foi o que eu achei desse ENE modelo. Não tá pros meus preferidos. Mas também não tá pros meus desclusos. Tá? Usaria ele de novo, sim. Mas ainda não tá na minha lista de preferidos. Então é isso. Se você já usou ou não usou, comente aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Só clicar no botãozinho vai abrir uma outra página. E clicar em gostei. Se puder compartilhar o vídeo. Até a próxima. Tchau. E passa lá no blog. Tchau.